Eu não faço amor só por diversão Eu só faço amor se eu sentir paixão Com quem eu amo Que o amor é pra toda vida Não só de momento não Tem que ser eternamente Eu sou mulher e tenho meu valor Porque eu me amo Só preciso de amor E o amor é pra toda vida Não só de momento não Tem que ser eternamente Eu sou mulher e tenho meu valor Porque eu me amo Só preciso de amor Eu não faço amor só por diversão Eu só faço amor se eu sentir paixão Com quem eu amo Que o amor é pra toda vida E o amor é pra toda vida Não só de momento não Tem que ser eternamente Eu sou mulher e tenho meu valor Eu sou mulher e tenho meu valor Porque eu me amo Só preciso de amor Só preciso de amor Eu sou mulher e tenho meu valor Porque eu me amo Só preciso de amor Eu sou mulher e tenho meu valor